Olá, aqui é o Peque, junto com o meu colega Gigi, só que blablablablablabla, vamos fazer uma série que se chama Tree... ...Treecraft, vamos fazer uma série para ir em busca do Herobrine, nós temos uma CD apropriada para fazer isso. Nós também temos que procurar nosso colega, ele sumiu, meio que sumiu, ele morreu, não apareceu mais, vamos buscar deles. Ele deve estar lá em cima do corpo que ele falou e tal, vamos matar o corpo. Vamos matar ele. Morreu, morreu. Eita, eu matei. Você quer matar ele ou o corpo? Vou na caverna primeiro que você achou. Calma aí, vou matar o outro corpo. Aquele lá, miserável, me derrubando uma carne. Oh, daqui também não, 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 não. Tem que dobrar, não tem que dobrar. Aeee! Tem uma carne, eu tenho quatro. Eu só tenho dois, e tem uma carne assada. E aquela caminha que a gente fez lá? É, ela só? Ah não, pera aí, eu tenho que fazer uma parada mesmo. Não, não, não. Então, ela já tem que ser um sobrevivente. Tem que atirar muito que eu faço. É, por Deus de Deus. Vamos agora em busca do... Cadê você Guilherme? Cadê você Guilherme? Cadê você Guilherme? Eu tô voltando. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Muita gente tem que olhar aqui. Difficuldade, dois, três. Qual que é o máximo? Máximo, tá bom. Dá pra desmatar. Difficuldade, máximo. Acho que não vai nascer nenhum bicho aqui por enquanto. Mas deve botar um agora, as dificuldades tá assim, tá bom. Eu tô pegando um carvão pra gente fazer... gente não deram muito difícil ele disse que muito feio porque é igual a ele a galera avisando aqui o nosso amigo que tá perdido é só um convidado tá a gente vai fazer vídeo com nós tô gastando com ele galera aí galera mas também tem um outro participante que vai participar aqui é muito viciado porque ele é muito viciado e tá jogando bola todo dia é 5 e 20 né porque eu acho que eu morrer com esses bichos e 20 é minha escola você vai ficar perdido Eu vou te ajudar depois. Eu só tô com o corpo de ferro, mano. É, eu tô com o corpo de noite. Calma aí que daqui a pouco a gente vai te buscar. Não, esse mundo aqui é apropriado. Não, esse mundo aqui é apropriado. Um aranha. Tá novo, viu? Vai falar pra mim. Ai! É um aranha de caverna. Ai, tô comigo. Ui! Macei. Gente, depois a gente vai ter que fazer um arco, hein, Guilherme? Aqui, Guilherme. Ah, eu caí num uraco. Guilherme, você viu eu passando? Eu vi. Me siga, aqui tem um... Nossa, muito ouro. Tem ouro aí? Não sabe nada fazer ouro. Iiii, gastei. É mentira esse outro. Mano, mas aqui tem muita coisa sinistra, tá? Ai, um Ederman. Um Ederman. Um Ederman. Eu morri. Ele vai ser? Ah, não acredito. Calma, calma, Matheus. Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí. Eu tô aqui, Matheus, eu tô aqui. Mano, eu caí num outro lugar. Como é que eu vou te encontrar agora? Calma, Matheus. Fica aí, ok. Eu tô aqui, Matheus. Eu tô aqui, Matheus. Não pega minhas coisas, hein? Deixa minhas coisas guardadas. Nossa, faca. Ih, cara. Eu tô aqui. Eu tô aqui, Matheus. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui agora, Guilherme. Volte doido. Eu tô lá e vou mandar o seu lado. Volta lá onde você tava voltando. Tá. Você vê que ele vai ficar bem. Caralho, você se perdeu ali. Então. Agora falece. Agora falece de mim. Ai, meu Deus. Ele tá na minha frente, Matheus. Olha pra... Olha pra baixo. Acheidinho. Um esqueleto. Desce, desce. Ele anda como se fosse um... Que esse bicho marchando. Desce, desce... Esse, essa... Matheus, ele tá... Ah, não. Oi, Matheus. Desce essa cachoeira aí, porque lá vai ter... Ele nasceu. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai achar a cama e você... Aí você já sabe o que é. Ele olhou. Ele olhou pro ele. Ele olhou pro ele. Eu olhei pro ele. Eu olhei pro ele. Então, segue essa... Essa cachoeira aí de... De lava. Ai, meu Deus. Que bicho é esse? Essa cama. Oi. Lato da Azul. Você conseguiu? Uma de azul. Quem teve essa diamante? Papis da Azul e da tarde. Eu já achei a socha. Quem você é diamante? Quem você vai olhar? Por que você é diamante? Gente, eu vou pegar essa... Essa... Eu peguei a cama. Vou pegar o cortinho. Não, não. Você não vai ficar assim. Ah, não. Não dá pra pegar... Não dá pra pegar o cortinho. Agora você me deixa mais não. Vou pegar o cortinho fácil. Vou pegar o cortinho. Uh, dois pés. Usou uma picareta. Você deixou um monte de coisa aqui, cara. Eu deixei, mano. Eu sabia que vocês iam morrer uma hora. E eu ia ser o último a morrer. Ó, ó. O número vai me aparecer. Ó, ó, ó. E eu vou correr, ó. What? Agora eu vou morrer, nós vamos ver essa vez que nós três aparece no mesmo lugar. Não, vamos morrer com monte de coisa. Eu morrer já com ouro. Essa merda que nos é planada. Já tem que ser nós três morrem tudo de... A gente consegue morrer. Eu tô bem feliz que eu não vou morrer. Eu sou o mestre. Eu sou o mestre. Eu sou... Agora eu vou... Eu só consegui fazer uma espada de... De ferro. De ferro. De ferro. Não deu pra fazer uma picareta. Não, por isso que eu tava pedindo ferro emprestado. E agora nós pensamos de nada. Eu vou cavando pra... Ah lá, eu tô ligado. Você tá... Eu tô vendo, tô vendo. Ah, eu tô vendo o seu nome. Tá dentro da caverna. O que eu vou fazer? Eu vou cavando pra cima e vou botar. Não sei quem não bota no Criativa e nós vamos escolher isso. O Criativa. Não, Criativa. A gente não vai matar a gente se existe uma pessoa. Mano, eu queria aquela caverna. Ah, achei. Cadê você? Eu tô subindo. A gente subiu alguma montanha? Algo assim? Não, a gente tava... Ô, Guilherme. Não tem aquele baú? Volta pra lá que agora eu tô lá. Cheguei lá. É só você seguir pra caverna. Eu não sei. Eu não fui até na caverna ainda não. Você... Você tá onde? Guilherme. Eu vou aqui que 20 gente. Ele vai ter que ir 5 horas. Esqueci. Minha mãezinha dele que você não vai. Não, não. A mãezinha dele que eu tenho que ir. Não, eu tô... Eu tô subindo quanto tempo eu vou chegar aonde? Lá no céu. no céu tem pão hihihi cai quem saiu do jogo você? foi eu que morri eu acho que eu te achei eu? a gente subiu alguma montanha? não mas não sei quando subindo 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 não não tem ideia eu tô subindo aqui vocês iam ver que eu tô subindo eu tô achando tanto o pé mas não tô pegando nada pega mano ai meu deus eu fiz uma doideira aqui que eu consegui vir por trás das paredes, eu tô usando o rack me fala onde você estava porque agora eu tô chegando lá como é que eu vou chegar lá se eu tô pera ai fica ai, fica em cima ai eu tô te vendo vai quebrando pra baixo te achei, te achei me achou? não achei não escuro? não calma deixa a gente tentar tirar o guilherme que eu vou procurar você você subiu? subiu, não subiu? subi, subi subi, subi subiu 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 eu quero você subiu 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 Achei! Até que fim! Cadê? Cadê? Achei! Achei! Mentira! Cadê minhas coisas? Minha espada, minha picareta... Eu só quero minha picareta! Minha picareta é o mais importante! Eu tô com tanta coisa aqui, só te dar tudo! É, seu chato! Eu tô aqui esperando vocês! A gente tá esperando só o Guilherme chegar pra gente vai te procurar! Calma aí! Vai! Mentira, ele quer te matar! Minha espada de pedra... Pronto, vamos! Eu só quero só isso! Peraí, você dá muita pedra, porque eu tenho 500 pedras! Ah, você saiu do jogo? Não, eu tô aqui! Você não! Quem é você? Ai, eu pensei naquelas que eu consegui fazer o impossível a caminhada! Você quer eu, eu também! Vamos lá pra aquele lugar de mim! Você não conseguiu matar o Edwin? Eu? Não! Não? Eu deixei ele vivo! Ah não, eu mato o Edwin! Eu não! Se ele te matou com dois tacos, ele mandou com dois! Eu queria que eu tava com pouca vida! O que é esse granito aqui? Vamos cavar esse granito! Olha! Lava! Lava! Quem não viu esse negócio? Não! Aqui, ó! Aqui, ó! Então! Tome lá! Vem! Tome no lugar! Eu vou pra fazer um barulho! Eu vou pra fazer um barulho! Eu tô naquele baú! Eu tô naquele baú! Tá naquele baú? Morre, Ju! Morre! Morre! Não tem fome! Morre, Ju! Fica de margarine! Um lugar que eu vou te achar! Não! Não tem fome não! Fica afogado! Mãe, afogado! Chegou? Que uma! Pô, deve falar pra você! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Gente, vamos fazer uma casinha aqui mesmo? Parece bem nada! Vou fazer pedra-agulha! 64... Pedra-agulha? Calma aí que eu vou fazer... Pedra-agulha! É! Pedra-agulha! Calma aí que eu vou... O cara quer fazer uma... Eu vou fazer uma casa e você... Depois a gente... Vai fazendo a casa e você vai minerando! Só não se perde! Eu acho que o baú já tá cheio! Falou? Eu vou fazer uma casa e você vai minerar! Nossa! Ah não! Vai procurar o João Vitor! Eu quero pegar a parada sem careta! Eu tô quase morrendo! Três dias só pra mim! Eu desci lá naquela larga! Mas eu não morri! 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 Aqui rapaz! Calma aí! Esse peixe! Ah! Tô no baú! Aqui! Eu tô no baú! Esse aí é outro baú! Não é aquele mesmo! Calma aí! Não é pra ir! Pergunta o Guilherme se é desse baú! É pra ir pra cá! Pronto! É só você pegar essa reta! Vai! Vai! É só você pegar essa reta! Não muda! Vai! É só você pegar essa reta! Só vira só um pouquinho pra cá! Aí! Agora eu já sei onde ele tá! Sabe? Vai pra lá! É só você seguir essa reta! Gostei! Aqui! Eu já tô vendo o negócio falando! Agora eu vou botar na dificuldade hein gente! Eu vou botar na dificuldade hein gente! Você ainda não tinha colocado nenhuma dificuldade! Não! Deixa eu construir a carta primeiro! Eu tirei pro meu morrer! Nossa! Vocês não podem fazer isso! É o criador do mapa! Você tá mudando? Oi! Eu dei um cadinho aqui! Ah! Se tu é cadinho! Parece que o bicho é desesperado! Que lixo dele! Cadê? Quem é que tá aqui do meu lado gente? Já tá amanhecendo! Ah! Eu não tenho lixo não! Ah! Encontramos! Quem foi que me matou? Quase que você matou ele! Você quase me matou! Eu não vi! Eu vou tampar esse negócio na moral! O nosso colega acabou de chegar aí e morreu já galera! Eu vou tampar esse negócio na moral! Ai! Foi mal! Um soco na cara! Ó! Já tô terminando a base da minha casa! Da nossa casa! E aí? Não! 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 Não chega perto dele não! Não chega perto dele não! É! Não chega perto dele não! Se você chegar perto dele você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu! Você vai ver só uma BUM! BUM! Ele tá indo pra perto de você! Mentira! Eu tô com o meu! E aí? Só com o meu! Só com o meu! Só com o meu! Esse aí é perto de você! Isso! Só com o meu! Tem dois! Não tem mais! Pai dois! Eu desses aí! Eu tô brincando aí! Você dando tapa! Vou te dar uma picareta aí que você tem muita picareta, picareta não dá, só você que me assombrou. Eu vou te dar uma picareta aí que você tem muita picareta aí que você tem muita picareta. Toda terça eu estarei fazendo um vídeo para vocês. Então, eu vou te dar um vídeo. Eu vou te dar um vídeo pra você. Eu vou te dar uma picareta aí. Eu vou te dar uma picareta aí. E aí 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 É E aí E aí Boa noite! Ah não, eu ainda tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer uma cara verde. Não tem não. Aí tem ferro também? Tá. Veja, olha pra mim agora. O que? Melhoras? Não. Olha. Não tem pedra aí, não. Coloca aqui, me ajuda aqui. Olha, olha. É do médico? . É do médico? . É do? Eu tava com a minha filha de medo". Eu também. . . . . . . . . Vai meter o pé? Então nós vamos encerrar o vídeo agora Falou gente